Música É tudo importante lá isso Muito obrigada, viu? Muito rápido em total Obrigado pelo apoio, pela confiança da senhora, pela nossa prefeita Pois é, se Deus quiser Fica com Deus, viu? A passagem é rápida Deus é quem ajuda, é Deus Obrigada, viu meu amor? Fica com Deus, viu? Eu agradeço a Laí O 5H e seu amor